Duas pessoas morreram após um acidente entre dois carros na 470 em Ascurra, no Vale do Itajaí, neste domingo dia 20. As vítimas se tratam de um homem de 49 anos e também uma mulher de 73. As vítimas foram identificadas como mãe e filho, residentes de Ituporanga. Deolinda Pereira Justem, de 73 anos de idade, e também o seu filho, Odair, de 49 anos de idade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, ambas estavam no Onix e eram o condutor e a passageira do banco traseiro do carro. No mesmo automóvel, uma outra mulher de 49 anos sofreu fratura no braço, também lesão na perna e ferimentos no rosto. Ela foi encaminhada para o Hospital Oásia, em Timbó. Apesar disso, ela tem o quadro de saúde estável. Já no outro veículo, um up, o condutor também estava estável e foi encaminhado ao Hospital Beatriz Ramos, em Indaial. A Polícia Rodoviária Federal, também a Polícia Científica, também foram acionadas. Mãe e filho estão sendo velados no Salão Comunitário de Braço Perimbó. E o seu sepultamento será nesta segunda-feira, dia 21, no cemitério municipal. Giandro, para a RWTV Alto Vale, passa aqui. E o seu sepultamento será nesta segunda-feira, dia 21, no cemitério municipal.